A próxima comunicação é intitulada Centro de Dados, Evolução e Sustentabilidade. Cristiane Casaca é subdiretor-geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas desde junho de 2021, com 24 anos de experiência e trabalho na área de sistemas de informação e tecnologias de informação, engenheira eletrotécnica, de formação e mestre em comércio eletrónico e internet. Engenheira, por favor, queira começar. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Obrigada, Anabela, pela comunicação. O meu objetivo com essa apresentação é partilhar convosco aquilo que sustenta tudo o que o Anabela nos disse e mais todo o resto do trabalho que a DGLAB realiza na área do livro, na área das bibliotecas também e toda a parte interna que permite com que esse trabalho seja efetivamente disponibilizado. Bom, o nosso Centro de Dados, como sabem, tem surgido, já surgiu há muitos anos e o que tem acontecido é uma evolução muito grande. E evolução em que caminho? Evolução no caminho da sustentabilidade do seu Centro de Dados, na sala técnica adaptada só um minuto, está aqui o som, na sala técnica adaptada com sistemas adequados de energia, de segurança, de aquecimento, de ventilação e de ar-condicionado e dedicada a que tudo o que a DGLAB faz seja e possa ser salvaguardado na medida em que, se não tivermos as condições ideais, as condições necessárias e suficientes para que os dados sejam protegidos, para que a informação seja salvaguardada, esse trabalho pode vir a sofrer disrupções, pode sofrer descontinuidade e, no limite, acidentalmente poderá perder-se. Portanto, é isso que um Centro de Dados precisa suportar. Portanto, o que era o nosso Centro de Dados em 2019? Em 2019, o nosso Centro de Dados não reunia de facto, tem aqui a nossa imagem, não reunia de facto as condições necessárias para que isso acontecesse ainda. Por quê? Porque isso foi um caminho evolutivo, como todos sabem. Esse caminho significou arranjar-se sempre um espaço para que se conservem as máquinas. E esse espaço tinha condições que, na altura, poderiam ser aquelas que se entendiam mais adequadas. O que é que era isso nesse espaço? Nesse espaço nós tínhamos aqui um layout não definido, ou seja, não tínhamos corredores para zonas quentes e zonas frias, não tínhamos um sistema de monitorização adequado, tínhamos os bastidores com medidas que não eram standardizadas e, portanto, a passagem de caminhos também não era dedicada. Tenho aqui uma fotografia real da nossa realidade em 2019 para vocês verem, para partilhar convosco como é que isso estava distribuído. A sala continha paredes de madeira, sistemas de extinção que não eram adequados aos equipamentos informáticos, porque eram sistemas de extinção, como havia em tudo quanto era sítio, portas em alumínio, paredes de vidro e teto falso com placas perfuradas, portanto, um sistema de AVAC envelhecido, essa fotografia de baixa sobre o sistema AVAC que existia na altura, portanto, ou seja, não havia condições de funcionamento adequadas. Portanto, definiu-se como objetivo as obras de reestruturação em 2019. Começaram no início de 2019 obras que foram a várias dimensões, entre elas a adaptação desse espaço para que se conseguisse colocar uma parede de antifogo, instalações de quadros elétricos auxiliares e sustentados por energia alternativa, portanto, instalação de cablagem ou a reorganização da cablagem com redes próprias entre os bastidores de comunicações, as limpezas por baixo das placas que o ar era expelido por essas partes, portanto, tudo isso havia, houve um esforço de que tudo isso fosse limpo e antes da reorganização dos bastidores. Reorganização essa que depois deu origem a toda a reposição dos sistemas, só que um valor indicativo para terem uma noção do que significou todo esse trabalho, só a parte de reorganização dos bastidores, sem contar com todo o resto, e reposição dos sistemas, demorou 40 horas de trabalho a 7 pessoas. Portanto, só para vocês terem uma noção da complexidade e da complexidade, dificuldade e da minúcia que esse trabalho precisa de cada um dos intervenientes. Portanto, houve também espaço à instalação de novas tubagens, porque elas antes não existiam, para um sistema novo de AVAC, calhas exteriores para essas unidades de AVAC serem colocadas no exterior, a instalação de um sistema de monitorização e de detecção de incêndios que também não existiam anteriormente, além de toda a reestruturação do sistema de abastecimento de energia. Portanto, só assim é que se conseguiu, com fontes redundantes para que a autonomia pudesse ser socorrida com a energia em duas partes distintas, portanto, na falha de uma à outra sustenta cada um dos bastidores que nós temos no data center. Portanto, houve uma diminuição da área útil, com os tais corredores de ar quente e ar frio separados, que é para garantir as condições térmicas, de umidade e etc., que as máquinas do data center necessitam para funcionar, portanto, e a instalação de sistemas de monitorização e alarmística com o circuito fechado de televisão, que conhecemos mais facilmente por CCTV, próprio do data center. Portanto, no meio disso, não são só facilidades, bem pelo contrário, trazemos aqui algumas dificuldades que foram ultrapassadas nesse processo, dificuldades essas que desviaram o plano de trabalho, obviamente, como foi pré-estabelecido, e que causaram atrasos e, por vezes, muitas avarias no meio disso tudo. Portanto, só para dar um exemplo, havia necessidade da perfuração de uma parede com um martelo pneumático. Bom, fizeram isso. A poeira de cimento se espalhou pelos equipamentos, os trabalhos foram só retomados após essa limpeza. Por quê? Porque houve um técnico de informática, que todos nós conhecemos, que teve que limpar equipamentos por equipamento, porque estava completamente cheio de pó de cimento. Ora, claro que, depois daí, houve uma avaria em algumas fontes de alimentação. A origem dessa avaria não se consegue fazer a referência completa que tenha sido por causa do pó do cimento, mas a verdade é que se avariou depois de estar cheio de pó de cimento, portanto, é fácil, fazemos uma relação. Há varias no processo de movimentação dos bastidores. São máquinas extremamente sensíveis, portanto, elas não podem ser movimentadas de qualquer forma. Apesar de todos os cuidados que foram feitos nessa altura, houve avarias no processo de movimentação dos bastidores. A colocação das unidades no exterior, as unidades AVAC, bom, essa colocação não foi no local inicialmente previsto. Ela foi... Desviou-se do projeto inicial. Vários motivos, desviou-se do projeto inicial. Significou que teve que fazer novamente uma previsão de onde é que se ia colocar, teve que se verificar se o local de destino era sustentável, se poderia ser ali, se ele conseguiria arcar com o peso daquelas estruturas, portanto, mais um atraso. E um incidente, que não sei se se recordarão, mas um incidente de paragem que demorou cinco dias até a reposição dos serviços e que ocorreu devido a uma paragem não programada nas unidades de AVAC. Portanto, elas foram instaladas, começaram a funcionar, pararam de funcionar, sem que isso fosse previsível, e o sistema de alarmística ainda não estava instalado. Portanto, foi logo no início do arranque dessas unidades, o que significa que todos os sites públicos da DGLAB ficaram offline. em muito poucas horas, o data center atingiu uma temperatura que está ali, para vocês verificarem, 52 graus, em muito poucas horas. O que aconteceu com isso? Aconteceu com isso que, além de muitas cabeças perdidas pelo meio, porque a preocupação das pessoas numa hora que ocorre um incidente desse faz com que, às vezes, a lucidez possa não ser completa, mas, de facto, é preciso ter muita cabeça fria e foi preciso desligar todos os servidores, desligar todas as coisas com a consequência de... depois ter que levantar todos esses serviços novamente. Portanto, não são tarefas fáceis, são tarefas que têm dano. Nesse caso, cinco dias para reposição dos serviços. Como resultado dessa obra, o Centro de Dados que nós tínhamos em 2019, da imagem que vem, que apareceu no início, se transformou naquilo que temos, mais ou menos naquilo que temos hoje. Portanto, o que significou um ganho extraordinariamente grande para toda a DGLAB, para todo o trabalho desenvolvido por todas as áreas de processo. Portanto, depois disso, houve um reforço do Centro de Dados em 2020 e 2021, e aqui não estamos a falar de um reforço físico no sentido de obra física, estamos a falar de uma expansão da capacidade de computação, devido à associação ao projeto Rocio, de uma modernização dos switches da rede de segurança, o correspondente aumento do armazenamento e licenciamento da virtualização e backup. As máquinas não funcionam sozinhas, as máquinas funcionam com um processo de software dedicado à infraestrutura, e esse também tem que ser levado em consideração para tudo o que nós falamos em relação ao Data Center. Como essa evolução não para, em 2022 estava previsto uma nova storage para a DGLAB, por conta do PRE. Portanto, houve necessidade de se tratar de um reforço da estrutura do chão. Não se coloca um objeto de cerca de uma tonelada em cima de algo que não está preparado para o receber. Portanto, teve que haver um reforço da estrutura do chão para a aquisição do novo sistema de armazenamento. Portanto, essa é a evolução de 19 a 21, com a capacidade também de armazenamento de 19 a 21, que atingiu os 750 terabytes. Por que é que precisamos de um novo sistema de armazenamento? Porque, como a Ana Bela mostrou no gráfico, que viram há pouco, toda a evolução da digitalização e dos processos de trabalho da DGLAB levam a que essa capacidade de armazenamento em 21 já estava completamente absorvida. Portanto, com o projeto de expansão de armazenamento da DGLAB em 2022 e da digitalização dos 19 milhões e meio de imagens, houve um novo sistema de armazenamento a ser adquirido de 3,28 petabytes de capacidade. Portanto, o centro de dados da DGLAB em 2024, hoje, é assim, tem esse aspecto e, portanto, esse centro de dados já tem condições ambientais e técnicas que estão tendencialmente de acordo com a norma 27001, para a segurança da informação, e a capacidade atual de armazenamento, hoje, é de 2,78 petabytes, até 2025 ela será completa dos 3,28 petabytes. Para que serve o nosso centro de dados? Ora, o nosso centro de dados, além de tudo aquilo que a Ana Bela já mostrou, serve para todas as áreas da DGLAB. Portanto, ele serve para os 18 arquivos com todos os websites, front-ends, aplicações que os arquivos gerem, serve para a área do livro, serve para a área das bibliotecas, com toda a rede nacional de bibliotecas públicas que vêm ao nosso site com frequência para atualizarem as suas informações, e eu não sei se tem noção completa disso, isso significa 254 municípios que integram 441 bibliotecas públicas municipais e 60 bibliotecas itinerantes. Portanto, nós não somos uma entidade de pequena dimensão, nós somos uma entidade de grande dimensão. Além de todos os nossos arquivos dependentes, temos toda a rede de bibliotecas e temos toda a parte do livro e, portanto, o nosso data center tem que servir a todas essas pessoas e a todos os cidadãos cuja informação necessitam para os diversos âmbitos que a entidade trabalha. Portanto, no fundo, o que é que nós temos aqui de importante a reter? Para que serve o centro de dados? O centro de dados é o alicerce da organização. Ele não é a missão. Ele nunca pode ser a missão porque nós não temos uma missão meramente informática, vamos dizer assim, não é a missão, mas ele suporta todas as redes de comunicações, todas as ferramentas de trabalho e serviços que são utilizados no dia a dia operacional. Temos agora uma transição de processo de comunicações. Todos nós sabemos o que significa uma paragem nas comunicações. Ora, uma paragem no data center pode ser muito pior do que uma paragem nas comunicações. Portanto, nós temos que assegurar com esse trabalho silencioso que todo o data center se mantém operacional e que isso é que é o suporte da missão da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Portanto, nossa infraestrutura nesse momento, hoje, isso são números bastante atuais, portanto, nós temos 76 websites, aplicações ou serviços que estão online e que são mais utilizadas, portanto, temos mais. 96 servidores virtuais, porque nada disso está online sem que esteja sempre em servidores virtuais e que estão instalados em servidores físicos, que são aqueles frigoríficos, vamos chamar assim, os bastidores que vocês viram dentro da sala do data center. Bom, isso porque o arquivo digital da DGLAB, em grandes números, como a Anabela já referiu, tem mais do que 60 milhões de imagens associadas a registros descritivos de todos os arquivos dependentes da DGLAB. Existem muito mais imagens que todos os dias são disponibilizadas aos utilizadores por via de vários outros projetos, entre eles o PRR. Portanto, a nossa evolução de 2005 até 2024 tem sido muito grande. Essa evolução, que é uma evolução de trabalho, tem que ser acompanhada pela evolução tecnológica e tem que ser acompanhada cada vez mais, por todo tipo de vetores que se possam identificar aqui na evolução tecnológica. Só que isso não é barato, isso tem um custo, isso tem um custo de investimento e que é a nossa missão fazê-lo para conseguir sustentar os nossos trabalhos online. Portanto, só para vocês terem uma noção da dimensão desse custo, eu trouxe aqui alguns números que são os números reais. Portanto, todas as aquisições que foram feitas só relativas ao data center, à obra que vos referi a pouco, e os licenciamentos exclusivamente dedicados ao funcionamento da infraestrutura, ok? Não estamos aqui a falar de nada do que diz respeito às ferramentas de trabalho, aos recursos humanos, aos alojamentos, nada disso. Só isso são 1,8 bilhões de euros. Só de 2019 a 2023. Se acrescermos a isso todos os contratos de suporte e manutenção dos equipamentos, hardware e software, mais uma vez dedicados exclusivamente à infraestrutura, contamos com mais de 620 mil euros. Portanto, esses valores não contam em nada com nenhum dos softwares que vocês usam diariamente, com nenhum PC que está à vossa frente diariamente, não contam com nada. Contam exclusivamente com a sala que vos mostrei do data center e com aqueles bastidores e com o funcionamento do software necessário para aquelas máquinas comunicarem entre si, fazerem as estruturas que têm que fazer, fazerem a virtualização dos sistemas que têm que fazer, para que depois essas aplicações sejam colocadas em cima desses sistemas. Portanto, numa fase agora mais final da nossa apresentação, vamos falar um bocadinho dos riscos para a sustentabilidade. Como a Anabela também referiu-me há pouco, há aqui riscos para a nossa sustentabilidade que todos os dias nos deparamos com eles e que dificultam e muito o planeamento a longo prazo, que está ali também abaixo. Mas nós conseguimos fazer um planeamento num ciclo anual, mas esse planeamento é muito curto. Nós não podemos fazer um planeamento de um data center ou de uma evolução tecnológica sem contar com um plano a longo prazo. Nós temos sempre que perspectivar um plano a longo prazo, por vários motivos, e inclusive a própria preservação digital tem que ter esse planeamento a longo prazo. Se não tivermos um planeamento a longo prazo para a preservação digital, nós não conseguimos cumprir com a preservação digital. Só que esbarramos sempre aqui na nossa capacidade financeira de gestão da DGLAB, porque dependemos do orçamento de Estado, e ele é o orçamento anual. Portanto, cada vez que ouvimos nas notícias que temos o orçamento cortado, ou temos cativações, ou temos alguma coisa, ora, isso necessariamente tem impacto na nossa estrutura, tem impacto no nosso trabalho, tem impacto em qualquer tipo de planeamento que se faça a longo prazo. Outra grande questão aqui são os recursos humanos, que hoje são em números insuficientes. Mas não é só isso. Não é só eles serem em números insuficientes. Também há um grande envelhecimento desses recursos e a não passagem desse conhecimento. Nossos recursos humanos estão envelhecidos, não há uma passagem de conhecimento, porque há uma dificuldade imensa de recrutamento, quer dentro da própria administração pública, quer fora da administração pública. Portanto, nós temos muita dificuldade em trazer e reter pessoas, e por isso não conseguimos ter uma passagem de conhecimento necessária para que tudo isso tenha um resultado final que agrade a todos. Ora, o conhecimento especializado de toda essa infraestrutura também conta, porque, na verdade, nós temos aqui, estamos a falar de uma sala como um data center altamente especializada em várias vertentes. E essa especialização não se obtém com uma ou duas pessoas. Cada pessoa é especializada na sua coisa, como vocês também sabem. E, na verdade, o que acontece aqui é que um especialista que é da storage não é o mesmo especialista que faz um trabalho de backup, não é o mesmo especialista que faz um trabalho da parte energética que o data center contém, não é o mesmo especialista da parte de refrigeração que o data center também contém. Portanto, tudo isso significa gente, tudo isso significa um serviço especializado, toda aquela infraestrutura tem áreas muito focadas em cada um. Portanto, outra grande questão para sustentabilidade é a obsolescência tecnológica. Nós estamos aqui sempre a falar em ciclos que são muito curtos. Como vimos, a nossa evolução de 19 para 23, que já comportava uma capacitação da DGLAB em 750 terabytes, não foi suficiente. E tivemos agora que fazer uma expansão para 3 petabytes. Ora, segundo a previsão de cálculo que nós temos, os 3 petabytes, provavelmente em 25, estarão quase, quase, quase esgotados. Não estarão totalmente esgotados, não, a perspectiva foi maior do que essa, mas a verdade é que já estaremos mais de 70, provavelmente 70% preenchidos. Claro que são números em previsão. O que isso significa? Significa que mais ou menos em 25 ou 26, teremos que começar a pensar, e 25 está logo ali, teremos que começar a pensar, vamos ser otimistas e talvez só em 26, teremos que começar a pensar onde é que está a nossa próxima história ou é a próxima história. E começamos novamente todo o ciclo. E temos que fazer novamente talvez uma adaptação no data center por causa da reestruturação energética dos centros de dados. Estamos a falar em sustentabilidade, estamos a falar nas várias fontes de energia que vão sendo alteradas, a transição energética que nunca parou desde que começamos a utilizar os dinossauros. Portanto, na verdade, nós temos aqui uma série de questões de sustentabilidade que importa serem apreciadas, ou pelo menos muito bem pensadas, serem previstas no planeamento, mesmo que esse planeamento seja sufocado pelos orçamentos de Estado sucessivos que temos vindo a ter. Portanto, é tudo. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, disponham. Obrigado. 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 Obrigado.